Próximo idiota aí, pra gente ir trocando ideia com ele. Olha ele aí. Salve, João Henrique. Caralho, o cara bonito, cara. Salve, eu troco. Obrigado, cara. Vai passar o carro em toda audiência, irmão. Pô, esquece, cara. Tu namora, irmão? Cara, namora. Ah, então, foda-se. Tu namora a Nick Sabino? Não, não, não. A Nick Sabino foi a que o Gustavo deu... Quase que a produção fudeu o João Henrique, hein? Ô, produção. Tu vê lá o que tu vai fazer, produção. A Nick Sabino tava falando do Gustavo, rapaziada. É um dois palitos pra arrumar um caô. Ô, João, me conta, cara. Ainda bem que minha namorada não tava assistindo. Perfeito, perfeito. Vou sair aqui pra dar mijado. Vai, lá logo. O que ele parece, meu tronco? Um ator muito maravilhoso. O quê? Ah, que isso, meu tronco. Já volto, já volto, já volto. Não, tá brincando. Vamos lá. Ô, João, me conta, cara. O que você faz na sua vida, além de sucesso? Cara, eu sou de profissão, porque eu sou médico, né? Peraí, 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 peraí. Pô, tu vem pra cá pra escola achar a gente, pô. Qual é? Pô, tu é médico? Tô, tô. Caralho, qual a tua especialidade? Eu tô terminando o neurocirurgia. Beleza. Então, você tá aqui por estudo, né? Porque aqui só tem maluco, né? Pessoas com a cabeça meio desregulada. Então, você tá aqui também como objeto de estudo. Muito bom. Cara, na real, eu sou... Eu tava até falando, né? Com o cara da produção. Eu tô assustado, cara. Depois que eu vi aquela... O episódio que tem um cara que namora com a ex lá, que mora com a ex dois meses. Eu falei, porra, né? Eu sou idiota, eu adoro as vagas e tal. Mas... E até é importante que você tá aqui, João, porque isso é pra quebrar também estereótipos, né, cara? Porque tem sim médico idiota, ok? Existe sim médico idiota. É uma profissão fundamental? Sim. O cara tem que estudar pra caralho? Sim. Provavelmente ele é um gênio? Sim. Mas ele também é, nas horas vagas, um bom idiota. Então, João, você está aqui pra quebrar as barreiras. Aqui pode ter desempregado a médico, passando por todas as profissões. Porque idiotas não têm profissões. Muito bonito, muito bonito. Mas você é de onde, João? Ah, então. Eu sou de Goiânia. Ah? Goiás, né? Ficou em São Paulo, gente. Ficou até que eu ia trazer. Ficou um trânsito. Ficou em Goiânia, 20 minutos, você cruza a cidade, né, cara? Sim. Ficou almoçar aqui, comemorar, mas aí, pra chegar, foi uma correria e tal. Mas quando você diz São Paulo, você está em São Paulo, tipo, fixo? Ou você é nesse? Ah, tá. Tá. Entendi. E, cara, você está o quê? Na faculdade, terminar na faculdade? Certeza, ele é médico, certezas. Ele é médico. Caralho! É, cara, sim. Sim. Caralho, João. Não basta ele ser lindo, ele tem que ser médico. Sim. Tem pau pequeno, certo. Não pode ser. Cara, você, alguém falou no chat, você é idêntico ao Kevin do This Is Us. É muito bom. Caralho! Ah, tem demais. Ah, é muito bom. É muito bom. Tu acha igual? Ah, ele é bonitão, né, velho? Cara, eu não relacionei. Quando eu assisti, eu não relacionei, cara. Caralho, mano. Cara, olha a mensagem do chat, cara. Sério, olha... João, desculpa. Já chegou a hora. Tá caralho. Cara, papo reto. Que chat do caralho, meu irmão. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu, mano. Oi, cara. Foi mal que... Mas, João, vamos lá. Você acompanha a gente. Foi mal, desculpa. Não, ou vai ser só um idiota ou vai ser os dois? Conta um pouquinho mais do seu lado. Cara, eu sou mais idiota do que nerd, na verdade, né? Entendi. Eu até... Eu não sou muito bem aceito, assim, no meio médico. Eu sou bem... Eu sou meio idiota. Não sou nas horas vagas, né? Mas eu acompanho. Acompanho o Kazé. Acompanho, eu certeza, há um tempo, assim, no Twitter também. Daí eu descobri o Beltran, essa maravilha. Essa sétima maravilha do Brasil. Cara... Tu não fala assim, não, rapaz. Tu já é bonitão, hein? Ele é um golden, meu ser humano. Não, não sai de abraçar o meu. Moleque, ele é um golden. Ele é o golden na vida real. Papo reto. Ele é o meu. Para, João. João, você para. Ô... Deixa eu ver, por cima, gente. Estou sentindo alguma coisa no meu colo. Ô, João, você entende como lindo? Cara, não, não, não. E você não dá pra corretar, amor? Não, eu não acho, não, cara. Na real, não acho. Fica apelado. Parabéns, Certeza. Deixou o convidado sem graça. Não, mas eu me entendo como inconveniente, tá ligado? Eu tenho noção. Não, mas olha só. Mas assim, a verdade tem que ser dita, João. Agora falando sério mesmo. Tu é um cara bonito mesmo. Só que às vezes é legal saber, porque se a pessoa se considera bonita, tipo, tem essa autoconfiança. Porque é difícil hoje em dia, mano. Às vezes até quando o cara é bonito. Eu tenho amigos que são bonitos e ficam falando, não, eu não sou bonito, não, não sei o que e tal. E, porra, às vezes é, tá ligado? Às vezes, como é o teu caso. É bonito e não acho que é bonito. Se fosse bonito e burro, eu falava, pô, irmão, legal. Equilibrou, né? O inteligente me ofende um pouco, tá ligado? Acho que não deu alguma coisa... Tem que andar do Paulo, velho. Ah, então. Tomara que tenha um pau pequeno. Cara, eu falei pra ele. Pô, tu faz o que é da vida, João. Crente que ele ia falar um... Ah, não. Pô, sei lá. Faço marketing, alguma coisa assim. Ele meteu. Eu sou médico. Falei... Legal! Não, mas que marketing qualquer um pode falar que faz marketing. Eu, por exemplo, falo que faço marketing. Achou a galera do marketing da merda, hein, meu? Caralho, foda, mano. Persona não grata na comunicação social. Caralho, mano. Mas e aí, vamos lá. Vou ter uma nota de repúdio. O time é qual, mano? Sou palmeirense, cara. Desculpa, meu. Vai tomar no cu, Beltrão, filho da puta. É... É, João... Eu fico mal de ver o Beltrão, assim, cara. Caralho, mano. Não, porque assim... Eu pensei muito em falar... Não, porque a parada, assim... É que, tipo assim... Pô, eu tava construindo uma imagem muito bonita de você, tá ligado, João? Tipo assim, pô, o cara é gente boa, o cara é maneiro, o médico... E aí tu vem com essa informação, irmão. Porra, aí tu me derrubou, tá ligado? Mas, enfim, beleza, beleza. Eu vou te compensar, eu vou te compensar. Olha! Você não fala assim comigo, hein? Tu vê lá, rapaz. E a tia, assim? Não, tu me provoca, não, hein? Ô, João, como é que foi a tua reação quando o Andrés Pereira perdeu a bola? Puta, cara. Mano, eu tava num casamento, que eu era padrinho, lá na Bahia. Puta, o noivo era palmeirense, mano. E a gente conversou, não, né? Não, mas o casamento tava acontecendo na hora do jogo? Na hora do jogo, e o noivo era palmeirense, cara. É porque o cara tava tão desacreditado, não tem lógica, né? Eu falei, ah, beleza, né? Aí eu perguntei, ah, vai transmitir num telão antes? Aí eu falei, não. Aí eu tava lá de padrinho, assim, entrei, peguei o celular, porque... Lógico, pô. E tal. Aí o noivo tava, assim, umas duas fileiras na minha frente, assim, aí tava 1 a 0 palmeiras, com 10 anos de jogo, falando pro cara, assim, dando as instruções. O cara lá, tipo assim, o padre falando os negócios lá, e puta, comemorando pra caralho lá. Aí quando o Andréas perdeu a bola, cara, aí já tava todo mundo louco. Tava tudo junto lá, vivo pra caralho. Nossa, eu não acreditei, cara. Não acreditei. Quando o Flamengo fez esse primeiro gol, eu falei, ah, tudo eu agora. Acabou, né? O diabo tá agindo, tem que fazer. Não, olha só. Ele arriscou legal, tá? Ele arriscou legal, porque assim, deve ter sido um casamento absurdo, né? Porque, porra, vocês viram o time de vocês ganha Libertadores, já na festa, com todo mundo junto. Mas, pô, se perde, mano, se perde ia ficar loucura, hein? Caralho. Aí ia ficar um clima de bosta. Não, mas tava todo mundo assim, não, cara, o Flamengo é um grande time e tal, não vai ter fome. A gente perdeu as três duas, mano. O cara é o Douglas Costa do Palmeiras, pô. O cara falou, vai continuar o casamento. Exatamente. Final da Libertadores, foda-se. Cara, pra apoiar, o chat tá apaixonado mesmo, cara. O moleque mandou aqui, ó. Pergunta se ele fez harmonização facial, cara. A cara dele é perfeita. Que isso? O cara tá incomodado, tá ligado? O cara tá incomodado. Você sofre bonitofobia, João? Sou bonito. Cara, não, não. Sofre seu porra aí, não, velho. Sofre não, sofre não. Cara, deve ser uma merda, né? A verdade de ser bonito deve ser uma merda. Foda-se, me irritei. Porra, vagabundo só te fica chamando de bonito, só isso. Porra, foda-se. Tipo assim, a tua mulher, tem ciúme de você ser lindo? Cara, ela tem pouco ciúme, cara. Mas é porque ela é maravilhosa, cara. Tipo assim, ela é uma... Cara, eu vou muito ainda. Tem pouco. Pô, o Rodrigo Hilbert no que é ser um idiota. Parabéns. Parabéns. Espero que a Luísa nunca veja esse programa. Cara, é sério, velho. Ela é muito assim. Eu me acho muito feio pra ela às vezes. Eu falo, porra, velho. Tipo, e ela ainda se arruma, saca? Ela é naturalmente linda. Daí eu fico assim, porra, velho. E eu sou um bosta. Porque eu saio de chinelo, assim. Bermuda rasgada. Mesmo o meu irmão nos três dias e tal. Aí ela... Ou tu fala que o nome da tua mulher é miocê. Ou o irmão tapa na cara. Cara, olha só. Deixa eu te falar uma parada. O chinelo e a bermuda é um grande foda-se, João. É só. Não, hoje mesmo, cara. Fomos só num shopping ali. Tipo assim, eu falei, ah, amor, tô pronto, né? Ela olhou assim pra mim. Não, mas chinelo e tal. Aí eu falei, mas, porra, o que que tem? Ah, bermudinha. Eu nem trouxe calça. Precisa dar o nosso amigo em São Paulo. Eu não tenho calça. Cara, olha, qual é, rapaziada? Vamos ter respeito aí, pelo amor de Deus. Qual o porte esse aí, pelo amor de Deus, cara? É porque o cara quer dar pros outros espirais. Não, eu entendi, eu entendi. Mas, porra, qual é, rapaziada? Pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Eu peço calma. Fernando Dalí, moleque. Caralho, moleque, que loucura. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Você era bonito desde criança. Para, 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 para. Chega, chega. Vamos pras cartas. Vamos pras cartas, coitado. Daqui a pouco os irmãos vão falar que a gente tá sentindo ele. Não, vamos pra arredo agora. Ser médico é loucura também. Não, loucura. Agora eu tô perguntando sério, agora, de verdade mesmo. Tu estudou querer um filho da puta pra passar nessa porra? Tipo assim, o bagulho fodeu a tua vida. Tipo, você tem que ficar toda hora estudando que é um animal. Cara, eu estudava, parou, caralho. Vestibular eu estudei muito, né? Que, é... Na época ainda era, pô, era um vestibular. Não tinha o ENEM, não tava implementando o ENEM, né? Na época eu fiz isso. Aí eu fiz a faculdade, né? Puta, aí eu estudei parou, caralho. Só que agora na residência, quando você forma em medicina, né? Daí é mais, piora ainda, né? Piora? Tranquilo. É, porque... Tipo, aí é profissional. Aí você tá fazendo especialização, né? Daí, tipo, é foda. Porque você tem que operar o dia inteiro e tal, estudar. E dar plantão e tal pra ganhar uma grama e tal. Não, não, qual é o tipo de médico que você é? É, então, responde, João. Ah, eu faço neurocirurgia. Caralho, moleque. Ele opera a cabeça, pô. Tu vê cérebro de pessoas? Caralho, moleque. Caralho. Porra, eu vou dar de vomitar. Tipo assim, tu... Caralho, tem uma cirurgia que o vagabundo fica mexendo nas coisas enquanto tá com a cabeça aberta? Tem, tem. Caralho! Não, mas e aí? O que é isso? Mas como é que é? A pessoa fica tocando violão, sei lá. Enquanto tá mexendo no cérebro aberto dela. Sabia disso, meu tronco? É, dá pra fazer, dá pra fazer. Mas é que o que faz isso? É, porque é famoso, né? Tem uns caras pra ver. Na verdade, tipo assim, a gente fez uma dessa, recente mesmo, uns dois anos atrás, mas o cara não ficou tocando violão, era uma mulher. Assim, mas ela fica respondendo a testes, né? Não, tipo, botocando e tal, mas é pra ver, pra ver a parte cognitiva dela. Então, tipo, a neuropsicóloga do lado, né? Em frente ao paciente, enquanto a gente operava, a gente fazia testes lá pra saber se aquela área podia cortar ou não, se podia coagular ou não. Daí ela ficava respondendo a perguntas, né? Se ela parasse, se ela não conseguisse responder, quer dizer que aquela área ali a gente não poderia mexer tanto, né? Normalmente é tumor muito filtrativo, tá? Caralho! Tipo assim, se eu tiver essa porra, eu tenho a opção de não estar acordado? Não, né? Tem que ser acordado essa porra. Não, seria melhor. Nesse tipo de cirurgia, nesse tipo de doença, é um recurso a mais que você tem pra não... Pra ter o mínimo de efeito colateral da cirurgia, né? Pra você não acessar áreas que você não poderia acessar. Porque às vezes o tumor tá numa região ali que dá fala, por exemplo. O cara trabalha muito com fala e tal, você tem que tirar o máximo de tumor sem prejudicar a fala. Então, você vai testando a fala dele e vai retirando o máximo que dá. Eu tô passando mal, cara. Pô, mas aí, papo reto, é fascinante mexer na cabeça do ser humano, foda-se. É muito... Tipo assim, tem o lado... Eu sou que nem certeza, eu sou um pouco de estômago fraco também. Mas eu acho foda, mano, é muito foda. É muito foda. Agora, o João, antes de praticar... Não, deixa eu mandar uma perguntinha aqui. Vai, mais um. Mais uma olhada. Como é que é a textura de um cérebro? Cara... É... É como se fosse... Sei lá, um pudim meio duro, assim. Ai! Mas aí tu pediu, certeza. Eu arruinei o pudim. Porra, é a culpa dele, o João. Fica, pô, é a culpa dele. Ele que perguntou. É um pouquinho baixo. Foi um pudim mais durinho, assim. Ai, cara. Mas olha só, a minha pergunta... O dog do João, do Beltrão, perguntou... Ô, João, me responde uma última pergunta. Você, na pandemia, cara, como é que foi? Tu trabalhou de linha de frente, mesmo não sendo a tua área? Acabou com a necessidade de fazer isso também? Eu não trabalhei na linha de frente. Mas eu tinha, né? Eu trabalhei em emergência, né? Da residência, né? Mas eu trabalhei, fiquei um ano na UTI Covid, né? Eu trabalhei na UTI Covid, ó. Tinha muito, né? Aí acabou que eu já tinha experiência em UTI, que eu já trabalhei na UTI antes e tal. Acompanhei a galera aí. Aí, gente, eu fiquei um ano, mais ou menos, na UTI Covid, lá de Goiânia. Cara, é muito triste, né? Você saber, tipo assim, o cara vai operar segunda-feira com o João. Aí ele falou, médico, o que você tá fazendo na sexta-feira? Eu estava no quem quer ser um idiota da TNT. Muito ruim, vou pegar outro método. Vendo o cara imitar o Taj Mania. É um pouco ruim, que eu tenho que dar uma escondida, assim, que eu sou idiota. O nome dele não é João Henrique, o nome dele é Carlos André. Exatamente. Na verdade, eu nunca fui em Goiânia, eu tô falando do Pará. Belém do Pará. Eu torço pro Pai Sandu. E eu sou pediatra. Não tem nada, né? João, vamos lá, então. Número 3 e número 7 pra você, meu amigo. Cara, é uma pena que já vai um dos números... É, mas é bom que a gente já falou de cérebro aqui. Exato. Ih, a produção... Não, mas é, é, é. Tá cheio de gracinha. Ai, meu Deus, cara, o que é isso? Você foi de 7 ou foi de 3?